Saudações pessoal, bom final de domingo pra todo mundo e cato eu pra embalar mais uma semana com o Fala Membro respondendo as perguntas enviadas pelos membros do canal e essa semana o foco vai ser na luta agarrada desafios de grappling envolvendo o John Jones e Hansen Kimaev, vamos às perguntas do pessoal começando aqui com o Bruno Schoich, que é selo marrom, tá com a gente há mais de seis meses Bruno, muito obrigado aí pela contribuição, você vai ter desconto quando a gente for vender os produtos do sexto round as camisas, entre outras coisas, e se você virar selo preto e vermelho vai ter mais desconto ainda, fiquem ligados comenta sobre a dominância do Hansen Kimaev sobre o Jack Hermanson, depois de mais uma demonstração de dominância a áurea dele pode se transferir para os lutadores dos médios também pois é, pra quem não viu, na sexta-feira teve um desafio de wrestling estilo livre uma pontuação um pouco adaptada na Suécia, o Jack Hermanson, pra quem não sabe, é wrestler desde a infância ele começou a competir com oito anos de idade, só que o foco dele é a luta greco-romana que é uma modalidade do wrestling que vale as pegadas da cintura pra cima enquanto o wrestling estilo livre vale tudo, qualquer tipo de pegada, entrada em perna, etc e a luta foi no wrestling estilo livre, que é a força do Hansen Kimaev mas ainda assim, o Jack Hermanson é um wrestler, né, é wrestler contra wrestler e número dois, o Jack Hermanson compete mais pesado do que o Hansen Kimaev no trabalho principal dos dois que é o UFC, o Jack Hermanson é o número 6 da categoria até 84kg e o Hansen Kimaev é o número 10 da categoria até 77kg esse é o fator número 1 e a gente tem que lembrar que o Jack Hermanson, no UFC, ele botou o Jacaré pra baixo 3 vezes ele botou o Marvin Vettori pra baixo 3 vezes ele botou o Jared Cannonier, que era peso pesado, pra baixo 1 vez então você vê que pro MMA, o nível do wrestling do Jack Hermanson é muito alto ele já foi campeão sueco também a Suécia é um país pequeno, não tem tanta tradição no wrestling mas o que eu tô querendo dizer, no MMA, converte bem e a luta foi 8x0 o Hansen Kimaev na pontuação do Hansen o Hansen também já foi bicampeão, tricampeão sueco de wrestling mas assim, o Tio Sonnen na revisão no canal dele o Tio Sonnen é um especialista no wrestling disse que foi tipo 13x14, 15x0 o Hansen Kimaev numa pontuação tradicional do wrestling e o que a gente vê, assim, tem um vídeo do começo da luta no Instagram do Session Round eu convido vocês a olharem lá é que em 3 segundos o Hansen Kimaev já tinha arremessado o Jack Hermanson no chão e caiu montado, né é muito impressionante a força e é por isso que o Bruno Schott tá perguntando a força, ele parece ser muito poderoso e um cara que é da categoria de cima, que é do ramo não consegue parar ele nem nos primeiros segundos, né é impressionante como ele atravessa o Jack Hermanson mais uma atuação, né, daquela de encher o olho no Hansen Kimaev e voltando pro Tio Sonnen, na revisão que ele faz do wrestling no canal dele ele disse, a gente viu pela primeira vez que o Hansen Kimaev é um wrestler de muito alto nível porque até agora a informação que a gente tinha no UFC é que ele tinha um double leg muito bom, muito baixo e muito rápido, né só que quem tava defendendo o double leg não é o oponente necessário pra gente ver o nível dele na... de repente ele só tem um double leg muito bom mesmo pra dizer que ele tem mais do que isso, você tem que ter alguém que defenda pra ele tentar de novo e aí embolar e ele... variação, etc e ali a gente viu uma luta completa dele com outro wrestler, dele fazendo muitas coisas no final dele dando uma esfriada, esperando o tempo passar, estratégia e tal e a gente viu o Tio Sonnen, que também foi um wrestler de altíssimo nível no colegial dos Estados Unidos chegou a treinar com a seleção e o forte, a luta greco-romana com o pessoal da Team Quest, né o Dan Henderson e o Randy Coulthour, chancelando você pode garantir que o Hansen Kimaev é um wrestler do mais alto nível e assim, eu acho que a gente já... até o público com um olhar mais leigo para o wrestling como a gente eu acho que a gente já tinha essa percepção o que ficou muito claro nessa luta, Bruno e que talvez as primeiras lutas no UFC, pelo nível de competição dos pesos médios que ele enfrentou e não eram caras da luta agarrada é que o poder, a força, o tamanho dele converte perfeitamente para o peso médio e ele já teve um pouco de dificuldade, já precisou da toalha para bater o peso 77kg na última luta eu acho que, assim, ele é bem jovem, 27 anos não está com o cara que o Hansen Kimaev será meio médio por muito tempo e respondendo a sua pergunta, sim o poder, a força, o tamanho, a envergadura, a altura converte muito bem para o peso médio eu acho que ele vai tentar dar um tiro até o cinturão enquanto ele consegue bater o peso e depois converter e acho que vai ser uma força no peso médio também como a gente viu contra o número 6 do ranking, no forte do número 6 eu acho que ele deve, fisicamente falando, ele deve fazer uma história meio com o Norman McGregor bater 66kg enquanto dá e quando tiver uma oportunidade ele pica a mula claro, não estou dizendo que ele vai para o peso médio, vai botar todo mundo para baixo vai sobrar, blá blá blá, MMA, muitas variáveis, outro esporte vocês já sabem todo esse disclaimer mas é mais uma demonstração de que realmente é um cara diferente a gente tem uma promessa histórica nas nossas mãos olha só, o Gabriel Oliveira, MMA, que é selo roxo, diz o seguinte não é uma pergunta, mas sou lutador de jiu-jitsu, vou estrear no MMA Amador mês que vem me mandem um salve, Renato Carrano Gabriel, um salve para você e muito boa sorte, meu amigo pô, que honra, né? ter um membro do MMA que vai estrear no MMA Amador e depois pode seguir carreira um grande abraço para você, Gabriel espero escutar notícias de você, que você vença e tenha um futuro brilhante e uma carreira brilhante e para terminar, olha ele aí, Lucas Carrano, que é selo preto e vermelho pelo menos deixa uma parte do salário, devolve uma parte do salário ele manda o seguinte como minha função primordial é evitar ao máximo que você tenha folga no fim de semana resolvi eu mesmo mandar uma pergunta para te sacanear e forçar a trabalhar e o John Jones, hein? anunciou uma luta que não existe ainda com o Jack Heger dá seus dois centavos aí sobre o lutador que você mais detesta no MMA para vocês verem como é que é esse cidadão com quem eu trabalho, né? extremamente mal intencionado, né? que além de jogar na cara que nem no meu raríssimo fim de semana de folga eu sou liberado de ficar sem gravar ainda me joga debaixo do ônibus, do trem, né? em relação aos fãs do John Jones, né? perpetuando essa mentira que eu não gosto, que eu odeio o cara sobre o John Jones é assim nem eu, nem ninguém nesse planeta pode negar que é um dos maiores, se não o maior talento maior joia da história do MMA, né? o campeão linear mais novo de todos os tempos no UFC numa categoria historicamente complicada vencendo uma outra lenda propelando, né? o Maurício Shogun você soma isso a todos os resultados dele depois e também ao fato de que ele tem uma vida louca, né? não é o cara mais assido de treinos, etc e tá sempre de ressaca e doidão por aí, né? então se você junta tudo isso, é um unicórnio é um em um milhão, é um na história é feito absolutamente raro esse é o lutador agora, se você fizer a desassociação da pessoa na vida pessoal, é o cara que foi preso uma vez duas, três, quatro vezes perdeu o cinturão porque foi preso e bateu o carro dirigindo sob influência com uma mulher grávida machucou o braço da mulher fugiu sem prestar socorro é o cara que tá num caso de violência doméstica até agora é um cara que foi acusado de assédio em clube de strip que bate-pega, que dá tiro em público é o cara que caiu no exame antidoping uma vez depois caiu no exame antidoping pela segunda vez a gente não sabe direito até agora porque que ele pegou uma pena menor do que ele deveria no segundo caso ele disse que entregou informações foi tipo x9, mas qual, de quem não aconteceu nada relevante na época a gente não sabe, né? e é o cara que se escondeu debaixo do octógono pra não fazer exame antidoping e ficou o dia inteiro escondido debaixo do octógono da Jackson's MMA uma história que ele confirmou ser verdade depois de muitos anos então a vida pessoal dele influi demais no lutador que ele foi que ele é no caso do John Jones é um pouco difícil desassociar completamente e eu acho que eu deixo isso transparecer aqui no sexto round não é necessariamente que eu odeio mas o cara é esse aí, né? é melhor a gente nem comentar porque não é o intuito do canal mas o lutador, sem dúvida foi um dos mais fantásticos e talentosos da história do esporte agora, o caso do John Jones com o Jack Hager falando em John Jones e bola fora ele anunciou ontem à noite que faria uma luta de grappling, né? de submission com o Jack Hager o Jack Hager é uma estrela do Telecatch do Pro Wrestling americano, né? ele já fez carreira no WWE agora ele tá no AEW que é o segundo maior evento de Pro Wrestling e também é lutador de MMA fez quatro lutas no Bellator três vitórias e um no contest, né? que ele deu um golpe baixo eu comentei todas as lutas do Jack Hager no Bellator, lá na ESPN e assim, resumindo pra vocês ele é um Brock Lesnar sem vidro elétrico e sem rodas de liga leve, né? ele foi um wrestler colegial é um cara que no melhor ano dele no colegial terminou em sétimo ou seja, é um wrestler All-American os wrestlers All-American são os oito primeiros em um dos quatro anos ele conseguiu esse feito e já foi logo pro Telecatch ele tem um jiu-jitsu bom, razoável ele bota pra baixo, faz ground and pound encaixa um katagatame ou outro esse é o estilo de jogo dele e uma luta com o Jon Jones de submission seria muito interessante porque ele é um cara gigantesco o Jack Swagger é daqueles que batem 120 quilos precisa cortar peso pra bater 120 quilos e a gente veria o Jon Jones com um wrestler de bom nível muito mais pesado, né? do que os adversários que o Jon Jones tá acostumado a última luta agarrada que ele fez foi com o Dan Henderson muito mais velho muito mais leve do que ele atropelou mas seria um teste do Jon Jones contra pesadões a queda dele converte bem a força dele converte bem se ele terminar por baixo o que ele faz é muito interessante só que parece que não vai sair porque o Jack Hagger respondeu ao Jon Jones hoje o seguinte campeão eu não assinei nada não entrei em acordo com os termos você tá anunciando uma coisa que não é verdade pra mim e de novo só o Jon Jones ter se precipitado agora pode ser que o cara queira cobrar mais porque já gerou um buzz uma comoção pode ser que essa luta não feche o Carrano alertou pra isso lá no Instagram do sexto round a gente fica de olho espero que aconteça porque é o cara voltando a trabalhar voltando a ação depois de tanto tempo ele no frame do peso pesado ele vai tá com gás ele vai tá rápido ele vai tá atlético agora que ele mudou de equipe treinando com o Henry Cerrudo são muitas respostas que depois de dois anos de inatividade a gente teria mesmo que numa luta de submissão então a gente aguarda pra ver se sai ou não mas é isso pessoal espero ter respondido de forma minimamente satisfatória obrigado aos membros que mandaram perguntas e não percam também a resenha do Lucas Carrano sobre o Fight Night de ontem ele falou sobre a luta da Misha Tate com a Kathleen Vieira e o Sean Brady que bateu o Michael Chiesa e agora top 10 da categoria até 77kg do UFC é só clicar no link aqui do lado muito obrigado a todos pela audiência de sempre um grande abraço e até a próxima